Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer vídeos de comprinhas da 25. Eu vou dividir esse vídeo em dois porque não é tanta coisa assim, mas acho que depois vai ficar muito cansativo. Então hoje eu vou fazer vídeos de comprinhas de decoração e coisas pra casa assim e depois eu vou fazer um vídeo de comprinhas pra festa da Belinha separado, tá bom? Então vamos lá, vamos começar sem enrolar, né? Vou começar pela mochila que eu comprei pra ela. Eu comprei já a mochila pro ano que vem porque eu não sei se eu vou voltar na 25 esse ano ainda, né? E o ano passado eu comprei, no começo do ano, né? Na verdade eu comprei lá porque eu comprei uma mochila que não durou meses, acho que não durou nem um mês. E aí depois eu comprei lá e eu achei que era boa, então ela não tem nenhuma personagem, acho que é puppy, sei lá quem é puppy. Mas eu achei que ela é boa, ela é de rodinha e tal. E foi R$99,00. Foi na Peixoto Bolsas. Lá tem bastante mala de viagem e tal. É na rua 25 de março de 1060. Essa loja só abriu às 9, então eu tive que ficar esperando ela abrir. Eu cheguei lá cedo, vocês vão ver que a primeira loja que eu fui formar Marinhos. E aí no fim eu fiquei enrolando por ali e ela abriu às 9, mas é muito boa, a mochila de lá, o preço assim não é tão diferente das outras lojas, mas eu achei que ela é boa, então eu achei melhor não arriscar, tá? Comprei um espelho de bancada e uma corujinha que eu vou colocar no quarto da Belinha, achei muito fofa. A corujinha foi R$17,00 e o espelho R$10,00. Eu comprei na 25 de março de 1078, que foi, eu fiquei enrolando nessa loja enquanto não abria a mochila, né? Ela é uma loja bem estranqueirinha, assim, mas não queria enrolar essa loja. Comprei lá. Aí, na rua 25 de março de 901, eu comprei este relógio de torre, eu achei muito fofo, rosinha também, que eu vou colocar no quarto da Belinha. Foi uns R$15,00, eu não sei onde eu pus a 25 de março, era assim, né? A gente acaba perdendo, mas o cartãozinho eu achei, foi o número 901. Aí, também tem dois portas-retratos. Esse aqui é mais simplesinho, tudo branquinho, um pra pôr no meu quarto, um pra pôr no quarto da Belinha. E eu comprei na Minas Presentes, no último vídeo de comprinhas também, eu fui lá, sempre passo nessa loja. É na 25 de março, 837. Cada um foi R$10,00, outro foi R$12,00, cada desses quadrinhos. Na Camicado, que fica na Cavaleiro Basílio Jafé, número 60, eu comprei três desses saquinhos de colocar roupa pra lavar, sabe? Pra, que eu tenho, minha mãe pediu, cada um foi R$9,00. Eu tenho os meus há uns 5, 6 anos, que foi desde que a Belinha nasceu, eu tenho certeza que eu comprei alguns. Então, eles não estragam e não estragam a roupa, é uma beleza. Foi cada um R$9,00. Muito bom esses saquinhos pra lavar a roupa. E na rua 25 de março, número 570, tem bastante quadrinhos lá. E eu comprei dois pra colocar no meu cantinho do café. Este daqui. E este daqui. Cada um foi um, acho que R$15,99. R$6,00, né? Lá tem bastante quadrinhos. Só que eu queria esses diferentes, assim, pro cantinho do café. Da outra, no meu outro vídeo de comprinhas, eu comprei no Camelô. Então, se você quiser quadrinhos, é bom ver o outro vídeo, porque lá tem, no Camelô tem bastante. Só que, dessa vez, no Camelô, eu não achei nada de café. Então, por isso que eu comprei nessa loja. Na rua 25 de março, número 998, eu comprei uma capinha pra celular. E uma película. A capinha foi R$15,00 e a película foi R$5,00, já instalada. Apesar de eu não ter instalado lá, porque eu não tiro o celular da bolsa lá na 25. E a capinha, assim, eu procurei, eu entrei na primeira e achei. Porque, normalmente, a capinha é meio que padrão. Às vezes, nunca, nas galerias, talvez ache mais barato. Mas, dessa vez, eu tinha muita coisa, muita coisa pra comprar e eu não quis ficar pesquisando isso. Então, dessa, eu achei, achei bonitinha e comprei lá mesmo. Tem uma galeria na Cavaleiro Basílio Jafé. Quase do lado da camicada. Tem um prédio com coisas de artesanato. Quando você passa na frente, eles já ficam gritando. MDF, não sei o que, não sei o que lá. Saindo da 25, é o primeiro ou o segundo prédio. Eu achei que na notinha tinha o endereço, mas não tem. E aí, minha cunhada faz MDF e eu comprei umas coisinhas pra festa da Belinha e comprei umas coisinhas pra ela também. Então, só pra vocês terem ideia de preço, eu comprei essa fita banana por 15 reais. E papel de MDF, ó, que ela corta, né, pra colocar nas caixinhas e foi R$50,00 caro. Então, pra quem, às vezes, tem alguém que faz artesanato, esse prédio é bem legal e tem bastante coisa. Tem na Cavaleiro Basílio Jafé, mas nenhuma das duas notinhas tem o endereço. Difícil, né? E aí, foi também na Mauro Biju. Que é o notinho também, né, o endereço. Mas a Mauro Biju eu comprei na última vídeo de comprinhas. Eu vou deixar o endereço aqui embaixo, que é a Mauro Biju. Eu sempre compro lá. Todos os vídeos que eu assisto de comprinhas, as pessoas vão lá, gente. Essa Mauro Biju é muito boa. A única coisa ruim é que, assim, ela foi a única loja, assim, que eu comprei com dinheiro. Então, pra ela é só dinheiro mesmo, tá? Então, eu comprei vários brinquinhos. A maioria foi R$3,50, ó. Tem essa aqui. E aí, eu comprei essas tiaras. As tiaras, as tiaras. Também foi R$3,70. A uma foi R$3,70 e a outra R$4,80. Ó. Eu comprei pra velhinha, que ela gosta bastante de tiara. E tem esses daqui, que é um lacinho, ó. Que foi R$2,00, ó. Que é um bico de pato de lacinho, tá vendo? Foi R$2,00. Foi R$2,00. Lá é bem barato. A loja é bem cheia. É bom ir logo quando você chegar lá também. E só que o único problema é o dinheiro. Eu sempre dou uma passadinha lá pra pegar algumas coisinhas. Apesar de algumas vezes eu já ter achado que o brinco não tava durando muito. Sabe quando ele fica preto rápido? Mas eu sempre vou lá. Não tem jeito. Fui no Armarinhos. Armarinhos foi a primeira loja que eu fui. E aí, lá abre às sete. Eu sempre chego às sete e pouquinho. Eu cheguei dessa vez às sete e quinze. E aí, já tava enchendo. Quando eu saí de lá, às oito horas, já tava lotado. Então, sempre vai lá primeiro. Eu comprei prendedor de roupa. Eu gosto desse mais grossinho. Foi R$2,90. Uma peneirinha. Que foi R$3,30. Esses... Colher de sobremesa. Foi R$2,10. Eu tenho um jogo de talher. Mas o talher de sobremesa eu acho muito. Muito pequeno. Então, eu queria um... Um... Meio termo. Essa buchinha eu comprei pra dar banho na Belinha. Às vezes ela chega da escola tão suja. Foi R$1,40. E... Comprei pilha. Por R$2,50. Comprei dois pacotinhos de pilha. Já tá cheio de coisa de Natal. Então, eu comprei umas coisinhas. Porque a minha árvore... O ano passado eu achei que ela tava... A minha tem uma árvore grande, né? De R$2,80. Dois, sei lá. E aí eu achei que ela tava meio vazia. Então, eu fui nessa loja. Que fica... Na 25 de março de Natal, eu compro coisa de Natal lá. Todo ano. Todo ano, vai. Eu não compro coisa de Natal todo ano. Esse é o que eu preciso de coisa de Natal. Eu compro lá. Comprei esses ramos aqui. Comprei esses ramos aqui. Essas coisinhas, ó. Comprei quatro pra ver se tá uma enchida na árvore. Vou passar o ano inteiro limpa na casa. De tanto brilho que enchila a casa. Comprei esses enfeitinhos também. Comprei cinco desses enfeitinhos. Esses enfeitinhos... Ah, deixa eu pegar a notinha aqui. Foram R$3,90. Não, R$3,58. O galho foi R$5,99. Aí eu comprei mais... Os cinco lacinhos desses, eu comprei vermelho assim. Não, eu comprei quatro. O enfeite em laço é R$4,60 cada um. E comprei... Vamos vir pra guarda de cá. Este enfeitinho aqui de Papai Noel. Que foi R$3,58. Nossa, tá... Não. R$6,90. Ah, difícil, hein? E aí pra minha cunhada que ela faz de artesanato. Eu comprei uns cartelinhos de meia pérola. Que foi R$3,90 cada. Eu comprei meia pérola pra mim também, mas eu comprei menorzinha. Foi pra festa da Belinha. Então eu vou mostrar no outro vídeo. E aí, na Lili Decorações, eu também sempre vou lá. É na 25 de março, R$5,94. Eu comprei enfeitinhos. Eu comprei várias florzinhas. Muitas, pra encher uns vasinhos que eu tenho aqui em casa. Fazer algumas coisinhas. As florzinhas, em média, assim... R$4,00. Eu comprei uma florzinha até de R$2,15. Comprei essas velinhas. Com este porta-velas aqui, que eu vou colocar no quarto da velinha também pra combinar tudo rosinha. O porta-velinha foi R$7,00. Não, a caixinha de vela foi R$7,00. E a floreirinha foi R$6,35. Aí comprei este vidro aqui de suculentas. Que eu achei lindo. Tinha vários. Só que fiquei na dúvida se isso aqui é argila. E eu tinha uns muito sujos. E este daqui eu achei o preço ótimo. Foi R$19,20. Eu achei... Nossa, eu vi outros lá muito mais caros. E aí comprei esta jarrinha, floreirinha. Que foi uns... Regador R$15,00. E dois deste daqui. Que foi... R$6,35 cada. Nesta loja, acho que foi isso. Comprei cabide na Avenida Prestes Maia 434. Você vai no 25. Aí você vai se perder por lá, né? Você desce a ladeira. Vira a esquerda. Aí vai indo, vai indo, vai indo. A primeira travessa que tem de fora a fora, tá? Porque tem roupa para um lado. Tem roupa que vai só para a direita. E tem roupa que vai só para a esquerda. A primeira travessa que tem é a Prestes Maia. Lá no final, o número 434. Na Prestes Maia tem várias lojas de cabide. Mas eu sempre compro nessa. Que eu já pesquisei. E aí será mais barato. Na verdade eu queria cabide para Belinha. Mas não tinha a cor que eu comprei a última vez. Então eu comprei este aqui preto mesmo. Pasmem, mas cada cabide dele, cada joguinho eu comprei dois. Assim, vem vão três, seis, nove. Doze cabides, vem seis reais. Foi seis reais cada um. É muito barato. Eu queria mesmo o cabide da Belinha. Mas o dela rosa, rosa que tinha lá, era diferente. Então ela não quis comprar diferente. Na rua de trás da 25, eu não... Acabei, foi meio que numa galeria lá, numa coisa. E eu acabei não pegando notinha, porque eles não dão notinha. Porque é meio que camelô. E... Mas é assim. Você tá na 25. Por exemplo, você desceu a ladeira. Em vez de você virar na 25, você vira na próxima. Vira à esquerda. Que é na frente da Kamikado. Na rua da Kamikado Fertas. Que a Kamikado Fertas às vezes é na esquina. Tem umas três galerias. E aí eu sempre compro relógio lá. Que é dois relógios por 15 reais. E eu ainda comprei mais um pra Belinha, que foi 5 reais. Então foi três relógios por 20. Então, é... Da outra vez, na relógio durou bastante. Então eu espero que... Só que dessa vez eu não achei ele no mesmo... Que era um japonêsinho, eu não achei nenhum legal. Então eu comprei no outro. Que também foi no mesmo preço. Então deve ser tudo a mesma coisa. Espero que dure também. Então essas foram as comprinhas. Espero que vocês gostem. Eu comprei coisas pra casa, coisinhas de decoração, de Natal. Já tá cheio de coisas de Natal lá. Então é isso. Acessem outro vídeo que eu fiz. Pra dar uma olhadinha. Porque lá também tem bastante coisas minhas diferentes. E agora eu vou fazer o vídeo de comprinhas da Festa da Belinha. Tá bom? Espero que vocês gostem. Até o próximo. Tchau.